Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa irmão, tô daquele jeito Do pique do Goiás Vou lhe dar um rolê aqui agora Eu acho que se pá, não sei Muita gente já lembra do caminho Sabe que o caminho é problema Fluxo das universitárias, mano Fluxo das universitárias Beco da Ué, Londrina Fiquei sabendo que tá um movimento ali E eu tô indo passar lá Porque vocês pedem demais, mano Demais, demais Amo viaduto, minha ideia E vamos passar lá, vamos ver o que é que nós encontra Vamos ver o jeito que tá o rolê, tá ligado? Se você é novo aí no canal Não deixa de se inscrever, mano Deixa aquele like monstro no vídeo Olha aí, aqui mano, que que é novinho aqui no bagulho, mano Nossa, já entra tudo em choque Tipo, se você é novo aqui no canal Se inscreva, não esqueça de tá deixando aquele like monstro, galera Vocês aí que acompanham, mano Vamos arrebentar de dar like Vamos fazer passar de 10 mil likes 10, 15, 20, não sei, mano O que vocês quiserem, vai O que vocês quiserem, tá ligado? Tá fechado É nóis essa porra Deus no comando Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade É nóis Mano, não pira As mina pira Fica todo mundo louco Olha aqui, mano O jeito que tá O jeito que tá Tá fumegando, tio Tá fumegando Ué, o Londrina é louco, mano Louco Abacena o filme inteiro Ah, porra É o fluxo das universitárias Gostou? Gostou, então pode rir Isso é louco, cachoeira Mano, que o total no bagulho, tio Beleza, moleque? De novo no seu canal Ah, é nóis, porra Oi Tamo junto Deus no comando Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade Quem ouviu, tá falando a verdade mesmo Ó o burnout, ó o burnout Se liga, moleque Aí aqui Aí, ó Tá porra, mano O cara é monstro mesmo, tio De hardens, olha, moleque Tá porra Burnout no fluxo Eita, desgraça Essa é uma labareia de fogo na minha perna Aqui, moleque Cheio de pilhão queimado Da puta Deus no comando Quem me viu mentiu Para tudo no bagulho Só por Deus, Pereira Fang Cê é louco, cachoeira Aqui já tá meio parado Os caras tá tudo reunido ali No meio do balô louco Tá ligado Então eu vou voltar Cê acha que eu vou embora? Vou voltar Cês querem que eu faça o que? Que eu vou embora ou que eu volto? Caminho da direita, voltar Caminho da esquerda, ir embora Caminho da direita, é lógico, mano Tem pergunta ainda, mano Pra quem reclama que eu corto o giro Engatado Segura aí, segura aí Vai Opa Dá pra você parar, velho Dá pra você respeitar Não, beleza Eu tô divulgando pro cara ali Na verdade, né, mano Nossa, cê tá divulgando Essa barulheira Respeitando Esse morador daqui Cê tá divulgando Não, beleza Não, beleza Pode ficar tranquilo Que eu vou respeitar Beleza Obrigadão aí pela educação Vão que vão Aquele jeito No pico do Goiás Polícia parou nós Tá ligado Tomou meio E quadro no fluxo Olha o bolo louco aqui, moleque Bolo louco monstro Para As minapira Fica todo mundo louco No bagulho Todo mundo entra em choque Deus no comando Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade E é nóis Aí, Land Rover, moleque Top Top de linha, tio Só por Deus O bagulho é louco, irmão É isso aí, galera Vou terminar por aqui Mais um vídeo Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando É nóis Tamo junto Daquele jeito Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade Fui Olha moleque Beija Beija É louco o cachorro Olha a perna Olha a perna Da porra Quem gosta do rolo Ah, esses aí é chapa Que tivemos, tio Ah, não é cada porra Não é cada porra